Você já ouviu falar em arte contemporânea? Então vem saber um pouquinho. Estados Unidos, anos 60, nós temos uma figura como Andy Warhol, o cara que vai começar a pensar sobre uma arte diferente, uma arte que dá novas possibilidades para o artista desenvolver as suas ideias e expressá-las. Além disso, e aqui com o Andy Warhol a gente tem o caminho se abrindo, para que novas formas de arte surgirem a partir disso. Minimalismo, como o nome já diz, uma coisa mínima. Nós temos Street Art, a ideia da arte na rua, as telas são o dia-a-dia, é o espaço urbano. Nós temos a Body Art, o corpo sendo utilizado como uma forma de expressão artística, uma espécie de tela também. E nós temos Land Art, é a arte somada com a natureza e o artista intervindo nisso. Aqui são algumas características sobre arte contemporânea. Quer saber mais? Acesse o nosso salão.